Música 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 Olá gente, tudo bom? Bem-vindos ao Estúdio da Causa Mais novo cantinho De começo já aviso que está com eco Como vocês podem ver, porque o lugar está vazio Mas em breve ele vai ser transformado Agora vai ser muito curtinho Bom gente, nosso mais novo cantinho É totalmente dedicado A vocês Esse cantinho é muito especial Foi uma conquista Que eu fui muito corajosa E agora eu vou Eu converso aqui com a Tia Mila Pessoas falavam com a Tia Mila Vendo um espacinho para você Seu espacinho é pequeno Eu já fiz um tubo Ele é muito pequenininho E o que eles passam Ele já montava cabelo E eu queria gravar vídeos diferentes E eu não tinha espaço E já na Tia Mila também Vai ter muitos vídeos legais do passo a passo Vai ter diário de forma Diário de decoração Compris de decoração Gente, eu não sou dessas Eu já saio comprando tudo o que eu vejo agora É pra cantinho Tudo o que eu vejo no estúdio Então se eu vejo um item de decoração Eu já faço uma louca Eu já quero comprar Então eu vou compartilhar tudo com vocês Eu espero que vocês vejam essa nova fase Se você gostou desse convidado Gente, já vai deixando um gostei nesse vídeo Fica bastante um gostei que eu vou amar Tá bom? E deixe seu comentário aqui embaixo também E agora eu vou fazer um tour pra vocês Um tour do espaço É um mini tour do zero Mostrando como eu peguei esse espaço Como ele se encontra no momento E eu mostrando toda a transformação Então, bora lá Dizendo que seja bem-vindo ao nosso espaço Nosso queridinho Estúdio da K E eu vou fazer um mini tour, né? Na verdade, pra vocês Começar mostrando essa parede aqui A ideia aqui é ficar com o Home Office O nosso querido Home Office Vai ficar aqui, ó E aqui vai ter uma mesa Uma mesa bem drogona De ponta a ponta Pra gente poder trabalhar, né? Editar vídeos Editar vídeos Editar e-mails Comentários com vocês Gente, essa janela aqui Dá uma luz Incrível O que eu me apaixonei Quando eu cheguei no espaço Foi a iluminação Porque essa janela aqui É tudo de bom Porque ela fica perfeita E eu não vou poder gravar no dia Só com a iluminação natural E vai ser incrível, né? E aqui a gente vem com a outra janela Essa daqui é bem nozinha Só que a iluminação também É muito boa A ideia é colocar uma penteadeira Na verdade, gente Não vou dizer que ela vai fazer a camarim Que eu tenho lá no cantinho antigo Porque ela tá pegada Ela tá bem feita Eu não vou fazer outra casa Eu vou mandar trazer uma outra bancada Um gaveteiro Pra mudar a maquiagem Só que de início Eu não vou fazer aquele espelho camarim Antes eu até usava bastante Agora tem tanto Eu uso bem de vez em quando Então não é necessário ter aquele espelho camarim Então ela vai ter que colocar a bancada Com os gaveteiros E aqui um espelho rústico Sabe? Uma bunda bem bonita Bem vinte Assim, branca Então essa é a minha ideia Pra esse espaço Nós temos essa parede aqui, gente Parede gigante Eu acho que nem dá pra ver No vídeo Mas ela é muito grande Muito, muito grande Ela vem daqui Até aqui Vinte E aí foi essas duas ideias, né? Eu até postei lá no meu Instagram No meu Instagram Se eu tinha seguidores de arquitetos Design de interiores E aí a Rebeca veio falar comigo E ela me ajudou bastante, gente Alguns projetos E aqui a ideia é ter um nicho E aí eu chamei um ateneiro Aqui no caso a Bianca E por sinal ele também É um design de interiores E ele também me deu várias ideias, gente Entendo, por exemplo, em 30 Então ficou assim Tudo muito fofinho E aí, assim Aqui no meio Bem no meio Aqui no meio de parede A gente é troll E eu tô apaixonada, gente Tô namorando no sofá Da West Wing Que ele é tetro Ele é de muita gente Então eu quero colocar ele Bem aqui, assim, ó E aqui vai passar um terceiro cenário A Ana vai colocar um papel de parede De tijolinha Esse papel de parede branquinho, sabe? Tijolinho Meio bonitinho Tem vários youtubers aí E aí Aqui também tem vários quadrinhos Pra poder feitar E o chão ele tá assim De serão Ele tá no momento Ele é meio maradinho Assim Tem muitos sujeitos nisso E a nossa ideia Era de colocar um piso de vinílico Laminado A gente nunca tá fazendo pesquisa, né? É, deixa eu perguntar O meu de clipe né? Que também é uma outra coisa Eu vi que o piso laminado O piso vinílico Tem o de régua Tem o de clipe Tem a manta A minha ideia é colocar de clipe Pra depois eu retirar, sabe? Que não venha prejudicar tanto ambiente Pra não poder devolver Então gente Essa foi a apresentação do nosso mais novo plantinho Espero que vocês tenham gostado Lembrando Não esquece de deixar aquele like pra mim, gente E aquele comentário muito especial aqui embaixo, tá bom? Que eu vou amar Me acompanha nas redes sociais Porque lá eu vou compartilhar muitas coisas também, gente No meu Instagram No meu Instagram No meu Instagram Então Fiquem ligadas, tá bom? E me dêem sugestões também De decoração De coisas legais Mas se você aí gosta também de se aventurar nesse mundo Eu vou adorar, tá bom? E é isso Um beijo E até o próximo vídeo